Alô! É o seguinte, é o PrestaH220, pra quem não me conhece, eu me chamo Sky. E eu me chamo Dressa Rodrigues de Azul. Dressa. Vamos simplificar as coisas aqui. E hoje, nós vai ver aqui um negócio que é... Eu sonho com você. É um pesadelo, então, tadinho. É, por isso que eu choro toda noite. Mas, enfim, é um minifilme da Fib, da Pueb, do Proerd, do... da Esfirra. Esfirra foi novidade. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque hoje nós vai reagir aqui o filmezinho. Vamos ver como é que vai ser. Por quê? Pá! Com a cara de medo. Não entendi, mas tá bom. Eita! Tem aula hoje. Acabou as férias. Ah, eu ia prolongar. Cada cara é uma lágrima. Essa é a verdade. É. Comendo um pãozinho. Olha o... Ai, que bonitinho! Que coisa linda! Quá, 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 quá! Ah! Ataque silvestre com os passos. Nossa Senhora, era um pato raiposo, né? Já é a segunda vez que isso acontece... Tá... Ah, não! Meu Deus, que nome é isso. Mas é sério, eu fui atacado por pato. Quem vai acreditar? É ninguém. Mas é verdade. Ou será que não? Será que eram pessoas vestidas de pato? Não! Atrasado no primeiro dia de aula! Me desculpa, professor. Primeiro que não vou repetir esse erro. Togo! Conta! Ah, tá! Tacado por patos? Eu não duvido nada. Do jeito que é esse ser. Provoca até uns patos. Pronto! Lá vem a fofoca! A luna nova na área chuchu! Uou! Novidade! Vai que dá certo, né? Só sabe iludir essa peça. Que dó! Vamos, cabelo do ketchup! Vamos encontrar a novata! Nossa, que dó ainda! Mas eles são muito mais mesmo. Só que não. Zero de chance com ela. O que acha? Tá dando. Tá dando. Meu Deus! Meu Deus! Troca de nome, filho! Pelo amor de Deus! Pelo bem da humanidade! Ela fez de propósito. Sabia que ia reagir. Ela fez de propósito. Ai, pelo bem da humanidade, meu. Pelo bem da humanidade. Nossa senhora! Será que tem alguém que não me assiste que você já estava dando? Ai, tô passando! Só pra te avisar, teus pais te odeiam. Não, não me exote. Muito bonito. Meu Deus do céu. Vou te dar aqui. Hum, certo. Beleza. Aqui nas escolas, tudo tem terraço bonito. Né? Na escola tinha uns buracos no terreno. Umas canchas que mais adentrava água do que... Se você contar pra mim sobre você, ela não vai arrepender. Ué. Ué. Você é muito parecida. Quê? Você tá dizendo em quem? Sei lá. Ah, com a menina do sonho dele. Ah. Meu Deus, eu estou muito estranho. Pera, papel, tesoura. Peso. A gente só tem um dedo. Gente, vocês não vão acreditar no que eu vi. Macacos adores. Não, eu já sei. Peixes com perna. Bicho, tá louquinho. Enfim, eu vi a Sandy e a novata brigando. Bom, na verdade, não foi uma briga. Ué. E você pensa em alguma coisa? Não, Coyano. Era pra fazer. Claro, como nos filmes, os caras ajudando as garotas, ao contrário, sei lá. Eu iria ajudá-la. Eu acho que você iria correr com medo da Sanya do jeito que você é um frangão. Caramba. Muito engraçado isso mesmo, hein? Quase lá. Ainda não entendi isso. Tá pulando muita parte, porque eu tô sem entender o que tá acontecendo. Você tem algum tipo de poder? Ela pegou o bichinho dos dois. Entendi. Eu tive um sonho com uma garota, igualzinho a você. Igualzinho a você. Tô saindo de fininho? Valeu, falou! Parece louco. Né? Vai de novo. Tá, acho que esse é o sonho. É. Ela. Ah, sério? Pum! De novo. Descobriu sozinho? Com certeza. Tá usando uma máscara? Super normal, né? Parado! Você contou pra alguém sobre ontem? Não. Não entendi. Eu vi você contando para seus amiguinhos. Tum! Vai fazer o quê? Tum! Caramba! Toma! Tá dando um tapa na cara dela. Né? Eu até devo uma. Não preciso. Tum! 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 Ele meio que teve um déjà vu num sonho. Mougou a cabeça dele. Agora ele vai ter um tchutchu. Meu Deus! Você levou um socão. Eu esperava mais de você. Agora que eu percebi, o Lucas está todo arrumado. Uhul! É a magia da novata. Chega! Tá roxo. Você quer que eu te ajude em algo? Então eu preciso. Tá tudo bem. Ok. Cara, ela está tão na sua. Jesus! Eu me almei? Muito bom, muito bom. Caramba, ele é alto, hein? Qual o tamanho do seu basquete? Né? O que é certo? Então quer dizer que eu estou sonhando com aquela garota. E cada sonho é uma reação dela que acontece na vida real? Como se ele estivesse vindo onde ia acontecer? É! Puxa, é doidão mesmo. Nossa, eu não estou bem. Eu estou falando com uma bola. Quem é ela? O que ela quer comigo? Por quê? Está ficando muito doido. Chegou de novo. Mandando aquele oi. Está tudo bem. Quer que eu te ajude? Não, obrigado. Dava, está ok. Não que eu me lembre. Tudo bem. Tu! Ué. Caiu de novo. Agora ele vai ver de novo. Ah, não. Não, porque ele não sonhou de novo ainda. Ah, verdade. Nossa, que isso foi apenas um acidente. Nossa, se você fosse minha amiga Iris, ela com certeza iria concordar comigo. Seus amigos devem ser legais. Sim, também são muito loucos, retardados. E muita coisa. Será que ele vai sonhar de novo? Não, ela não mostrou. Tem certeza que você... Quem? O quê? Ah, não, né? Não sei o que é isso, mas tá bom. Já sei quem é a mascarada. Quem é a mascarada? Ih, não é quem ele pensou. Meu Deus, desculpa. Eu achei que fosse outra pessoa. Eu tava tomando a água dela. O quê? Imaginou errado, falou? Oxi. Foi mal por tirar a mascarada. Sus. Não, o bicho é doideira. Por que eu uso uma mascarada? É porque eu sou o Batman e escondo a minha identidade secreta. Que ignorância? Né? Nossa, você é legal. Olá, você não... Ei, valeu o nome? Tá dando. Eu vou te chamar de Dan Dan. É, tá legal. Melhor. Qual é o seu nome? Sofia. É... Uou! Ué? Candidato. Eu disse que você ia se arrepender. Ei! Ah, desculpa. Continuando. Os caras jogando as garotas ao contrário, sei lá. Pare! Vou! Quer levar o outro soco? Bravo, então. Você não vai. Machucar ela. Tu! Que bonitinho. Você está bem? Não precisa fazer isso. Eu te devei uma, lembra? Aí ele deu ponto. Ele devia. É. Vai sair de novo? Não sei. Ficou tudo escuro. Acho que bugou. Será? É. Olha o sonho. Lembra que ficava preto? É. Pode ser mesmo. O bugou? Não, voltou. Você acha? Ninguém é perfeito, tá dando. Dã, dã. Melhor. Dã, 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 dã. Ai, uai. Continua. Uau! Que legal! Eu odeio isso. Odeio não saber o final. Por quê? Porque eu fico querendo saber o final. Ah, mas ela vai saber num próximo episódio. Já vai deixando o like nesse vídeo, porque a gente se vê num próximo. Vamos esperar a continuação da esfirra. Quando ela vai fazer. Então, de geral, lá nos comentários, tem a filha de esfirra. Traga logo o próximo. E troca o nome. E troca o nome. Põe a dã-dã mesmo. É melhor que tá dando. Mas tá bom. Não, não dá certo. Mas se for pra um negócio de comédia, tá dando certo. Tá dando muito. Mas, enfim. Muito obrigado por assistir. Até aqui. A gente se vê num próximo vídeo. E vai lá, eu vou deixar. Valeu. Fui.